Galera, antes de começar o vídeo eu tenho um recado muito legal pra vocês. Pra quem não sabe, eu vou fazer uma live na Chácara Assombrada no mês que vem. A chácara que eu gravava vídeos da Amanda. Se você quer participar dessa live, é muito fácil. É só você clicar no primeiro link aí da descrição, que é do vídeo que eu postei ensinando a como participar. Daí você segue todos os passos do vídeo da descrição, beleza? Então clica aqui na descrição que você já vai cair no vídeo e você vai aprender como participar da live mais incrível e mais pedida do canal. Então clica no primeiro link e faz tudo o que eu falei nesse vídeo, beleza? Primeiro link da descrição, fui! Fala aí galera, beleza? Estou aqui, vem já mais um vídeo e dessa vez um vídeo começando no meio da rua. Por que galera? Como eu falei pra vocês, eu estou indo por uma viagem no Rio de Janeiro, na qual o Axel Morgan me mandou um papel que tinha um endereço falando exatamente o lugar onde eu ia. Que é o hotel que eu vou ficar. Eu estou aqui com a minha noiva. Ela está maravilhosa. Toda diva. E essa daqui são nossas malas, galera. Olha a mala da Lu, o tamanho do pacote. E a minha malinha, né? Pequena pra caramba. Em vista da dela. Olha, não, olha a lateral. A sua mala é só essa parte. É o quê? A sua mala é só essa parte aqui. Enfim galera, a gente está aqui agora na frente do aeroporto, né? E vamos lá. Vamos ver aonde que vai pegar o avião. Vamos pra lá galera. Aí galera, conseguimos aqui. Vamos só passar ali agora no X-Scanner ali. E bora. Olha o tênis novo da Lu. Que confortável. Eu estou sentindo uma cirurgiã. Virou uma cirurgiã. Ela teve que passar um negócio, capitou lá. Daí pegou isso. É. Enfim galera. Bora lá. Mano. O nosso voo sai 8h30, se eu não me engano. 8h15 na verdade. É 8h15? 9h15? 9h15. Quê? É 9h15. Não, o embarque é 8h30, sai 9h20, por aí. Isso aí, 9h15 sai. O voo está indo embora. Não sei. Daí, eu também estou com o cidinho. Vamos pegar uma... Olhou. Olha o meu cachorro ali galera. Olhou aqui, eu estou presente em todos os momentos. Enfim gente, agora no avião eu filmo mais pra vocês. Porque agora, imagina chegar no hotel e tem um cara lá esperando a gente. Eu acho que é, eu acho que é. Eu acho que é, eu acho que é. Deve ser algum inscrito. Deve ser algum... Ah, eu não adoro. Deve ser algum inscrito zoando a gente. E pode ser até coisa da Ana isso daí galera. Né mãe? O que? Pode ser coisa da Ana até. Tipo, está trolando a gente. Enfim. Nossa, eu vi depois de ir da última vez. Nossa, que trollada. Mas não pode esperar nada essa menina. Não pode esperar nada da última vez. Enfim galera, a gente vai esperar o nosso embarque naquele portão. E é isso. Galera, peguei uma coxinha aqui. A Lu pegou um brigadeiro, uma água. E? Que horas são? São 7h29. E eu estou esperando a Lu agora que ela foi lá lavar, ela foi lavar a mão. Então eu vou esperar ela, pra gente comer junto, como eu sou legal. Mano, 40 contos, olha só isso aqui velho. Pelo amor de Deus. Aí galera, chegamos aqui. Olha o avião que a gente vai. Está abastecendo a bagaça. Vamos amor. E aí vida? Está friozinho. Está friozinho. Galera, lá o nosso avião. Olha o tamanho do bicho. E aí mano, é pequeno? Não está a mãe da bagaceira. O vídeo estava aparecendo. Bora. Informações atualizadas. Dessa condição de tempo e com horário do nosso curso. Muito obrigado pela sua atenção. Obrigado. Obrigado. Temos aqui no voo já. E o vi está tudo do pinto. Estou com dor de cabeça. E olha a vista. Bora pro Rio de Janeiro Acabamos de chegar aqui no Rio de Janeiro A Lu tá gravando aqui já Dá pra ver pela cor dos táxis Amarelo É isso aí gente, quente pra caramba Agora a gente vai ir pro nosso hotel Né amor? A lua Enfim galera Bora pro hotel, os cara tá a mil aqui Finalmente cheguei aqui no Rio de Janeiro Né, deixa eu ligar Aqui as luzes, na verdade nem sei Onde estão as luzes aqui do hotel Mas eu acabei de chegar no Rio Tô cansado, né, a viagem foi Foi longa aí, mas foi muito legal Tem alguma luz aqui desse lado Será? Peraí, tem luz aí Acho que foi todas né Enfim, eu vou mostrar agora o quarto aqui pra vocês É um quarto bem legal Um quarto bem gostoso Vamos começar do começo Da entrada Aqui basicamente é a entrada do quarto Se virar a câmera eu agradeço Muito obrigado câmera Aqui é a entrada do quarto A gente tem as nossas malas E essa porta tem um olho biônico Olha aqui que legal Olha, a gente consegue ver Então se alguém invadir aqui amor Olha aqui A gente consegue ver Se alguém aparecer aqui Aqui é a entrada Tudo funciona aqui com o cartãozinho Bem legal Aqui é o banheiro Esse é o primeiro banheiro A gente tem cinco banheiros aqui Que é no hotel inteiro Ai, hoje eu tô cheio da piada Enfim galera Aqui ó É a parte do cagatório Eu vou mostrar tudo pra vocês A propósito Tem papel higiênico aqui não? Não tem papel higiênico? Eu não tô vendo papel higiênico Ah, tem Enfim galera É só uma adendo Aqui é a parte onde toma banho Eu espero que seja bem quentinho essa água E vamos lá Aqui temos sabonete também Secador Olha que legal Secador mano Ô mãe, você viu aqui que legal? Se você não quiser molhar seu cabelo Tem negócio Toquinha Aqui a gente tem A gente tem sabonete da Granadas Aqui ó Sabonetinho líquido Aqui tem shampoo É shampoo ou condicionador? Shampoo e condicionador É dois em um Né? Então deixa eu falar Que dado ou doida? Tá caindo Ele tá falando que isso aqui não é de graça Aqui vem umas comidas Aonde tem valor aqui? A Lu tá falando que isso aqui é de graça Não é de graça Eu vi um vídeo do hotel Que a mulher falou que isso aqui era de graça Vamos ver Agora se nenhum negócio tem preço Então comenta onde que dá pra lá Não tem preço? Não Não tem nada daqui que esteja aqui Nem aqui Enfim Depois eu vou dar uma olhada Se for de graça Isso aqui é muito bom Enfim galera Está aqui o nosso quarto Olha isso Que quarto bacana Legal e bonito A gente tem Aqui a Lu Aqui um frigobar Né? Eu acho que bota aqui Vido O QR Code E mostra os valores Das coisas aqui dentro Né? Vamos ver o que aparece Pega ali meu celular Pega ali Vamos botar o QR Code aqui Pra gente ver Bota aí na câmera Vamos ver a tecnologia Bum Já foi Internet Legal Muito legal Ai Oxe Claro Acho que ela está sem internet De pagar Enfim galera Aqui temos um frigobar Né? Um frigobar bem legal E o armário Ele esconde o frigobar O frigobar Olha que bonito Tem um croft E aqui temos um croft Aqui bastante espaço Cabide tem pouco né? Mas também Nós nem trouxemos Eu juro que se o show Do Coldplay Não tivesse sido Adiado Adiado Eu ia colocar O meu ingresso Enfim galera Vamos lá Continuando Aqui a gente tem A nossa cama Que é uma cama É gostosa né amor? Uma cama boa Cama boa Cama boa Daí Aqui uma mesinha E tal E É isso aí gente Basicamente O hotel É esse Esse quarto Que a gente está hospedado É esse quarto Né? A gente vai Tentar ir lá Na parte de cima Mas eu acho que Não vai dar né amor? Eu vou lá depois Pra mostrar Vou Vou já já Vou só no banheiro Daí Eu vou lá Pra ver Né? Dá pra mostrar Piscina E tal Mas enfim galera Resumindo pra vocês Eu ainda estou com um pouquinho De medo Por conta das Coisas lá Que o cara falou Que sabia onde eu ia vir E tal Mas enfim Vou tentar mostrar Lá em cima pra vocês Se não der Eu volto amanhã Com vocês Mas a minha viagem Foi uma viagem Que deu tudo certo Graças a Deus A gente pegou Um pouquinho de turbulência Mas foi bem pouquinho Deu tudo certo Foi gostoso Né? E o gostoso Também vai ser Assistir aqui Que essa TV Tem um baixinho Pra ajudar a TV Vai ser bem gostosinho Enfim Basicamente é isso E até já Galera A gente vai tentar Ir lá agora Na cobertura Eu acho que é o andar 23º né amor? Eu acho que é o 23º né? É a cobertura Vamos tentar ir lá Na piscina E ver se dá certo Provavelmente galera Não vai dar Não vai dar Por quê? Porque já fechou O horário O horário é até as 10º né? É Por que horas são? 11h22 Só não vamos esquecer Depois vamos dar 13º né? 13º Eu acho que é no 13º Galera Vamos ver 12h13 Se não for aqui O que eu quero tá lá Ah se eu quero tiver Só tu querer mostrar Vamos ver se aqui Não né? Não Peraí Vê Então é o 14º 14º Oxe Não foi o 14º? Não tem o 14º Deixa o 3º aqui Então vamos abrir É aqui É aqui? Não sei Aqui é a saída de verdinho Ué Agora não entendi O que que tá escrito? Pobre, pobre, pobre Será que é por aqui? Piscada Deixa eu ver Piscada Não é pra jogar Não, não é aqui Esse é o elevador Ué Não entendi Ah, eu acho que já tá bloqueado O elevador Aí galera Infelizmente Quebramos a cara Não deu pra ir Não, a hora que a gente Vê o celular A gente foi Então provavelmente Só amanhã Que eu vou mostrar pra vocês Né? É isso aí Vamos entrar no nosso quarto Galera A gente tá tentando de novo Né? Provavelmente estão me ouvindo por aqui Opa, bonitinho Mas a gente vai lá de novo Pra mostrar lá pra vocês E tal A parte da piscina Parece que é só subir uma escadinha Então a gente vai lá Vamos ver se vai dar certo agora Abre, César Muito obrigado Parece que é só subir uma escada Tá pegando a escada furada Tá fechada É só mostrar aí Pera aí Deixa eu mostrar pra galera Olha gente Nossa que bonito Aqui é a parte do terraço Mas não dá pra ver Claro que dá pra ver Não, não dá pra ver direito Né? Não faço chocolate Olha isso Pelo menos a gente descobriu Onde que fica Né amor? Não pode saltar Até as 10 da noite Galera Basicamente é isso Eu vou terminar esse vídeo por aqui A gente ainda vai pedir comida hoje Você acha que eu mostro pra eles Moro? A comida? Daí depois eu finalizo Então eu ia terminar o vídeo Eu não vou terminar mais Né? Mas lá em cima tá fechado Então provavelmente amanhã Provavelmente não Amanhã vocês vão ver o vídeo Lá da parte de cima do hotel E a gente vai começar a sair pela cidade também A gente quer conhecer o Cristo Sedentoro A gente quer ir no Ponte Assuruca A gente quer fazer muita coisa aqui no Rio de Janeiro Se você é daí Né? Você tá vendo esse vídeo Eu passei pela sua cidade Né? Mas enfim gente Chegando a comida eu finalizo o vídeo Só pra passar um pouquinho de vontade Então vai Pausa o vídeo Vai lá pegar uma comida Só pra vocês não ver eu comendo sozinho A gente comeu Eu esqueci de filmar pra vocês Me desculpem Hambúrguer Daí tem todo o lixo aqui Tava tão gostoso Tava com tanta A gente tava com tanta fome Que eu até esqueci de gravar E outra Demorou muito pra chegar A gente pediu uma vez Foi cancelado A gente pediu outra vez Mas é isso gente Deixa seu like Espero que vocês gostaram Desse vídeo diferente No Rio de Janeiro Amanhã Continua no canal Porque Tudo isso Vai continuar Amanhã Em outro vídeo Eu vou mostrar lá em cima Pra vocês Vou mostrar tudo Beleza? Conto com o apoio de vocês Basicamente é isso Lembrando Vídeo novo todo dia Às seis e meia Um abraço E falão Tchau 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 Tchau